Música Bom dia, 10 de fevereiro de 2014, segunda-feira. E esses são os estados do Bom Dia de hoje. Uma espécie de tsunami atingiu ontem o domingo de agora para educar-se. A onda foi muito forte e acabou arrastando carros, barracas e também as pessoas que estavam na beira do mar. Essa tsunami deixou muitos carros atolados, muitos acabaram, com a força d'água, acabaram se chocando na areia. E vários ficaram atolados. Os banhistas fizeram de tudo para tentar tirar os carros da beira da areia. Isso tudo ocorreu ontem e tarde na Praia do Cassino. Segundo os especialistas, este fenômeno é chamado de tsunami meteorológica. E já aconteceu na Praia do Cassino em março de 1977. Segundo os salva-vidas, que estavam no local, o mar estava calmo. E essa onda foi repentina e acabou aí pegando todos os banhistas. De surpresa. Muitos deles acabaram limpar depois de um susto pra educar-se. E você vai ver agora os outros destaques do Bom Dia Jaguarão desta segunda-feira. O morador tomou uma atitude drástica após solicitar durante um ano a retirada do entulho no canteiro central da rua 15 de novembro. Nem a Secretaria de Obras, nem a Prefeitura, durante esse um ano, mandou alguém retirar esse entulho. Então o estimulador tornou uma atitude drástica. Colocou todo o entulho que estava no canteiro central na sua caminhonete. E levou esse entulho e desovou ele na frente da Prefeitura Municipal e também da Secretaria de Obras. O Bom Dia Jaguarão vai contar essa história em detalhes pra vocês. É inacreditável. E ainda, o Bom Dia mostra que o Rei Roberto Carlos, pela primeira vez, deixa um autor escrever a sua biografia. O livro deverá ser lançado em breve. Ele deve contar detalhes da vida pessoal do Rei Roberto Carlos. O livro deve ter apenas 300 exemplares e deve custar R$ 4.500. E o Bom Dia traz os destaques também no sábado. Foi escolhida a corte do carnaval, as princesas, a rainha e o rei morro. Conheça eles no Bom Dia Jaguarão, que começa daqui a pouco, às 7h30 da manhã. Eu espero você. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.